500 anos de exploração, 500 anos jogado em senzalas, favelas e presídio A luta apenas começou, este é o marco inicial R.A.P. O som do desesperado, o verdadeiro som do revolucionário Quer revolucionar sua mente e transformar o servo do sistema em mais um guerreiro da periferia Sem covardia, perdão, misericórdia, vamos lavar nossa honra e partir pra guerra Guerra esta feita no psicológico, sem arma, sem sangue, sem ódio Desate suas mãos, abandone o crime irmão, aliste-se no exército da revolução Alerta o sistema, soldados do gueto, quebrando a barreira do medo, da dor e do preconceito Enquanto nossa voz não se calar, enquanto houver sangue de inocentes derramados A luta contra o sistema resiste, o cenário é triste Do lado oeste de São Paulo, da quebrada de Pirituba Os guerreiros tão de fé, na fé, na fé, na fé A luta contra o sistema resiste, o fenômeno, auti-se no exército da revolução Obrigado.